Oi gente, vim aqui fazer um tutorial bem rapidinho na verdade, assim é uma que fala Tô chegando na faculdade agora, então vou implementar minha maquiagem pra gravar vídeo pra vocês Um vídeo de comprinhas Meu primeiro vídeo de comprinhas, se eu não me engano, foi há uns meses atrás E uma menina que eu não lembro o nome, no vídeo em sido de comprinhas eu vou pesquisar o nome dela E vou dar os créditos, digamos assim Mas ela tinha pedido pra eu, de tempo em tempo, mostrar as minhas comprinhas pra vocês E assim, eu não sou de muito gastadeira, mais ou menos Eu gasto quando, assim, de acordo com o meu orçamento, né, digamos Enfim, aí eu vou gravar esse vídeo hoje porque eu comprei também mais umas coisinhas voltando da faculdade Na farmácia Venâncio, que eu amo Então, enfim, vou incrementar minha maquiagem, retirei o excesso de oleosidade Vou passar mais um pouquinho de pó Vocês sabem que eu não sou de passar muito pó com esponjinha Porque eu não gosto muito, por conta da minha rosácia, a textura não fica das mais bonitas Mas eu também quero testar, já quero usar o rímel e o batom que eu comprei Como o vídeo de comprinhas vai antes, não vai ter problema de mostrar, entendeu? Enfim, eu já tenho um vídeo de como incrementar a maquiagem, um bem antigo Se eu não me engano, um mais novo também, eu vou deixar sugerido aqui E eu acabei de voltar de uma prova, então aproveitei e gastei um pouquinho Porque eu tava precisando, foi uma prova muito cansativa, então falei Vou na Venâncio Vou pegar essa bandejinha aqui, que na verdade no meu último vídeo Eu falei que ela era da Fenza, mas na verdade ela é da Louisans Que é aquela prima da Jasmine, enfim Vou usar esse marronzinho aqui no côncavo Vou usar uma maquiagem mais neutra Aqui, não é cola, tá gente? Era o título de um texto Que eu tinha que fazer referência na prova, eu notei na mão Se fosse cola também, né? Quem nunca Aí, enfim Voltei de uma prova, eu falei Vou na Venâncio, tem tempo Eu não tinha muito tempo que eu não ia Porque a minha faculdade tá meio estranha Então, um clima meio de greve lá Então, eu não tô tendo a maioria das minhas aulas Então, tinha muito tempo que eu não ia E aí, fui lá hoje E na verdade, as vezes que eu ia, não tinha muita novidade E hoje eu fui, tinha algumas novidades Não comprei todas Infelizmente Porque Não posso mesmo, né? Tá comprando Eu nem tô mostrando as sombras que eu tô usando Eu usei a marrom mais escura no côncavo Essa é a mais clara que rente a sobrancelha E agora eu vou pegar essa perolada aqui um pouquinho Pra passar bem aqui no centro dos olhos Como eu quero testar uma máscara de cílios Eu não vou fazer delineado Porque o delineado, ele apaga um pouco Apaga que eu digo assim É... Olhando de frente Ele apaga um pouco o efeito do... Da máscara de cílios E eu quero que isso fique bem aparente Porque eu tô testando Enfim No olho Só isso Nada demais O marronzinho Com o único pincel Vocês viram que eu fiz isso tudo Marronzinho no côncavo Sombra mais clara, gente A sobrancelha Peroladinho aqui Vou só pentear a minha sobrancelha E aí vou passar a máscara agora Gente, vocês acreditam que eu fiz todo esse olho aqui com a máscara? Achando que ela filmando, não tava, né? Eu acabei de voltar de uma prova, então meu cérebro já tá meio assim Mas enfim, vou explicar A máscara que eu vou usar hoje é essa aqui Que se chama Max Volume Definição Da Dylos, né? Diz aqui com pincel de silicone e com óleo de argã Não fala se é a prova d'água Nem mais nada Essa aqui, laranja com roxinho, tá? O pincel dela é assim E eu tava falando que... Deixa eu dar uma focada Que as minhas máscaras estavam secando E eu hoje, então, na Venance Falei, ah, vou comprar minha máscara E peguei as da Maybelline como sempre E as outras coisas que eu estava comprando E falei assim, ah, as da Maybelline estão caras Eu já queria também testar uma máscara nova E peguei, então, essa daqui Da Dylos E, enfim, vamos testar Como eu já disse, assim Como eu já disse, não Como eu estava dizendo Mas, enfim, vocês não sabem Eu tô com máscara já Tô com a default da Maybelline Então não conta muito o resultado final Porque eu já tô com a máscara por baixo Mas, assim, eu gostei já do outro lado Ela já deu bastante volume, né? Como diz, max volume E achei que, assim, a fórmula dela É legal Porque eu acabei de abrir a máscara E não tá sendo tão difícil de... De aplicar Porque, normalmente, máscara nova Tá muito fluida ainda, né? Aí é difícil de ter um efeito legal O que eu tava falando também É que... É... Eu, nos próximos tutoriais Vou usar essa máscara de novo Pra gente testar melhor Quem conhece já essa máscara Deixa aqui nos comentários Provavelmente eu já vou ter falado Eu vou falar isso também No vídeo de comprinhas Que vai ao ar primeiro Mas, mesmo assim E, tá vendo? Eu achei ela bem... Curvadora, na verdade E... Eu não sei se vocês sabem Mas eu não gosto de ficar aplicando Várias camadas de máscara Não é muito o meu forte Porque eu até gosto de um cílio bonitão Mas eu acho que o cílio não pode estar muito empelotado Eu acho que fica feio Na minha opinião, tá, gente? Não tô criticando ninguém E, normalmente, quando a gente põe várias camadas Tende a ficar empelotado E o que eu tô fazendo aqui hoje Eu também não costumo fazer Não gosto Porque eu acho que não foi um resultado super bonito Que é passar uma máscara Já... É... Uma em cima da outra, sabe? Isso eu não gosto muito Mas, se eu fosse tirar Limpar o meu rosto inteiro Vocês sabem que eu tenho rosácea Isso não seria muito saudável Digamos assim Mas, enfim, ó Achei que deu um volume legal Não tá muito no zoom, né? Mas, enfim É só maquia e fala, gente Porque eu tô me maquiando Pra gravar o vídeo de comprinhas E queria já testar Enfim Achei que ela deu um volume legal Achei que... Na verdade, eu achei ela uma máscara bem completinha Assim, bem... Achei ela bem curvadora É... Alongadora também E acredito que eu estando já Com uma máscara... Sem estar com uma máscara por baixo Vai dar mais volume Porque dá pra pegar bem da raiz E dá pra esporar bem Mas eu gostei bastante, hein? Ignorem nossas caras e poucas Mas, enfim... Então é essa aqui Da Dylos Laranjinha com roxo Enfim... Ai, deixa eu ver Tem quanto tempo Ignorem os borrões aqui também Enfim Vamos pro batom Que eu ainda não decidi qual eu vou usar Tá, gente Então Não vai ser novidade Porque eu já vou postar o vídeo de comprinhas antes Mas, hein Eu comprei outros batons da Dylos É... Da coleção Então, do outono e inverno Que tinha saído É... Primeiro vídeo de comprinhas Eu tinha comprado A primeira coleção Que eu acho que era de verão E... Achando que era de outono, né? Enfim E aí, enfim Chegou Eu não sei Eu tô fazendo uma confusão Agora vai ter uma dúvida Whatever Vou testar Esse aqui Que se chama Balé Que é um vermelhão Que eu tô querendo Desde a outra vez É... A minha irmã também Mari tava querendo Passar hidratante um pouquinho E... Eu já ensinei pra vocês Assim Como eu, Marina Acho que tem que aplicar Esse batom da Dylos Ele é um batom Que ele fica mesmo Ressecado na boca É... Ele seca Rápido E você só pode unir Seus lábios Superior e inferior Depois que ele já estiver Bem sequinho Você não pode fazer assim também Tão cedo Então vamos lá Música Vou trocar aqui o espelho Botar o de aumento Bonito, hein? É o tom de vermelho Que eu gosto muito Vocês sabem Que eu sou meia chata Com vermelho Tinha lá Eu vi Ah, não tem jeito Vou ter que comprar Já borrei Vou pegar um pedrinho de papel aqui Vou tentar já tirar Esses cantinhos errados Assim Achei que esse não é tão pigmentado assim Pelo menos tá sendo Mais fácil de limpar Não sei Primeiras impressões, né? Mas é uma cor linda Vocês sabem que eu prefiro borrar E depois de limpar Daqui a ter que acertar De primeira, né? Por isso que fiz a maquiagem Também mais neutra Por causa do batom E por isso que não Reapliquei o blush Porque eu acho Com o batom forte assim É melhor você aplicar o blush Depois Então ficou meio assim Pessoal Se tiver mal aplicado Me perdoem Tô com um pouquinho de pressa Pra poder gravar o próximo vídeo Vou passar o mosaico Da Vult Com o Duo Fiber Porque eu não gosto De ficar com a pele Muito pálida Quando eu tô com o batom Vermelho, né? Já não basta A bronca de neve Deixar ela ser feliz Mas também não pode Carregar muito Então por isso que eu tô pegando O Duo Fiber Porque o mosaico É um blush Super pigmentado Então o Duo Fiber Ele distribui melhor Essa cor Pra não ficar muito carregado Vou pegar de novo o pó Que ainda tô achando Que eu tô com um pouquinho De cara descansada Vou reaplicar aqui Na verdade eu não sei Como tá ficando isso Na verdade é só uma Que fala Para gravar vídeos Correndo Na necessidade Porque o canal Ficou um pouquinho abandonado E agora que eu vou ter um Confortozinho maior Eu resolvi gravar logo Primeiro que é assim Acho que grava logo Pra falar logo Nas comprinhas Enfim É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Ficou um vídeo meio cagado Como diria Evelyn Heavy Do blog É babado Que eu adoro ela Enfim Espero que vocês tenham gostado Peguem as dicas Que eu sempre dou De como incrementar a maquiagem Retiro a oleosidade Reaplique o pó E assim Eu acho que É muito mais fácil Você acertar Fazendo isso aqui Que eu fiz O olho o mais dentro possível Só Se possível Só máscara E um batonzão Fica muito chique Fica moderno Você vai com certeza acertar E com assim Pouco tempo Sabe Fazendo bem rapidinho Então é isso Vou deixar todos os vídeos Sugeridos possíveis Não esqueçam De se inscrever Aqui no canal De avaliar esse vídeo Dando um joinha Um polegar pra cima Um gostosinho Enfim Do jeito que você chamar E de me seguir lá Nas minhas redes sociais Também Eu deixo todas Linkadas aqui embaixo Pra gente continuar Essa conversa Bater um papo gostoso E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau